Secretário, prazer, pode ficar aqui à vontade para a gente bater esse papo. Eu já estava conversando anteriormente com o secretário, já para a gente saber um pouco de como é que está essa questão das Forças Armadas aqui do nosso Estado, da Polícia Civil, Polícia Militar, como é que é essa atenção hoje aqui no Estado do Piauí, nesses meses que o senhor já vem comandando a Secretaria. Eu queria que você fizesse aí um apanhado de como era antes e como é que está hoje. Boa tarde. Olha, Luiz, primeiro agradecer aqui ao convite, você me fez esse convite, eu vou estar sempre à disposição da Rede Meu Norte, especial do MN40 Graus, assisto, sei da seriedade aqui do compromisso de toda a equipe na cobertura policial. Em relação às Forças de Segurança, a gente tem um problema nacional, né? Hoje a violência, infelizmente, é um dos maiores problemas do país. O Brasil tem 3% da população mundial e 20% dos homicídios. Então mostra como o Brasil é um país violento e isso não é só no Piauí, não é só no Nordeste, é no Brasil todo. Você está vendo aí a crise em São Paulo, entre uma das facções criminosas que domina lá a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Polícia Militar, que está tendo que endurecer o combate à criminalidade de maneira muito mais efetiva, porque você tem até membro das Forças de Segurança sofrendo agressões por andar fardado. Então, a gente está com essa questão da violência, do combate à violência. É um dos focos do governador Rafael Fonteles. Ele colocou aí a meta de nós trabalharmos tanto o investimento na repressão, fortalecendo a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro, como também na prevenção. Então, essa questão da segurança tem que ser tratada de maneira imediata, com o aumento do efetivo, com o aumento da repressão, mas também sem descuidar da gente prevenir para que isso não se repita, com mais educação, oferta de serviço, o atendimento. Tudo isso é foco do nosso trabalho dentro da Secretaria de Segurança Pública. É difícil comandar hoje uma Secretaria de Segurança Pública com as facções infiltradas em todo o Brasil. Como você disse, aí São Paulo está passando pela crise que está passando agora. Mas a gente vê uma mudança muito grande. O que é que eu noto aqui? Eu apresento programa policial, já está com mais de 10 anos, e no rádio, televisão, enfim, juntando tudo, está com uns 25 anos. E eu tenho propriedade de falar, posso falar isso com propriedade? Porque eu tenho notado essa diminuição. Cidadão, me corrija se eu estiver errado. Existe muita matança, mas o que eu noto aqui, o que eu noticio aqui, morre cidadão, morre. Às vezes acontece um assalto, às vezes acontece um feminicídio, por exemplo, às vezes acontece um latrocínio, mas o cidadão, ele morre bem menos desse tipo de violência, mas a matança parece que está mais entre eles. É isso mesmo que acontece? Olha, Luiz, você tem razão, a gente estava fazendo um levantamento, mas assim, eu lhe dou um número grosseiro, assim, no Piauí, no Piauí como um todo, 60% das vítimas de homicídio tem passagem pela polícia ou pelo sistema carcerário. Em Teresina, esse número é maior. Então, a gente está fazendo um levantamento, cruzando. Então, você vê que mais de 60% das vítimas já foram presas ou respondem processos criminais. Isso mostra que elas já tinham uma interação criminosa. E aqui no Piauí, a gente está fazendo um trabalho de integração, o que é o mais importante. Principalmente, eu quero aqui agradecer a esses homens e mulheres que formam as polícias, militares e civis. Eles estão muito integrados, e foi essa tônica que a gente pediu, tanto ao delegado-geral Lúcio Siquei, como ao comandante-geral da Polícia Militar, Cheivan Lopes, para a gente trabalhar sem vaidade, para resolver. Então, hoje no Piauí, nós diminuímos o número de homicídios, já no acumulado do ano. Teresina também, para você ter uma ideia, nesse mês de julho, já por conta das novas ações, nós conseguimos reduzir em 50% o número de homicídios em julho. Então, no ano passado, morreram 38 pessoas em Teresina. No mês de julho. No mês de julho. Julho de 2022, 38. Esse mês, em julho de 2023, 19. Então, 50% de redução. Isso porque a gente tem mais policiais na rua, os 1.100. Blitz. Blitz. Você se incomoda com aquele apelido Chico Blitz? Na verdade, eu sou muito focado, sabe, Luiz Forte? Então, assim, a gente que está numa função dessa não é para agradar. A gente é para resolver o problema. O governador Rafael Fonteles é focado em resultados. Mas, secretário, o meu comentário aqui é sempre esse mesmo. Só desagrada quem está errado. O governador deixou muito claro que o nosso objetivo é salvar vidas. Então, o que eu quero é dizer isso, por exemplo, se morreram 38 no ano passado e morreram 19, nós salvamos 19 vidas. Trânsito, nós conseguimos reduzir e a gente vai fortalecer ainda mais. Não é esse discurso de ah, é o trabalhador. Ninguém pode infringir as normas de trânsito. Se está errado, tem que pagar. E é muito triste, assim, o que a gente colocou lá. Tudo de maneira muito técnica. Quais são as principais causas de morte de jovem no Brasil e no Piauí? Então, os jovens, principalmente os homens, que são, geralmente, os que são mais suscetíveis à violência, eles morrem de mortes violentas, ou assassinato, ou trânsito. Então, a gente não pode permitir que a nossa juventude continue morrendo. Então, nós estamos combatendo as organizações criminosas. Aí você tem o trabalho do delegado Charles, do Draco, do Matheus Anata, que é o Superintendente de Operações Integradas. Você tem a Polícia Militar, o delegado, o Coronel Galvão, do DGO. Todos trabalhando em conjunto. O BEP, todo mundo, para combater as organizações criminosas. E o trabalho do trânsito, aí você tem o Fernando Galvão, o Fernando Aragão. Você tem agora o Coronel Ramos, que é o comandante do trânsito. E nós vamos intensificar mais ainda as blitzes. Porque não é admissível, Luiz, que em pleno 2023, as pessoas ainda andam sem capacete. Embriagadas. Quantas vezes você noticia que há acidentes? Que morrem a família toda, num acidente. Então, qual a diferença, por exemplo, de um cara que rouba e o outro que anda numa pista embriagada e mata uma família? Todos tiraram a vida de alguém que não estava participando daquele processo. Então, todo mundo tem que responder. Por isso que a gente não coloca como uma coisa menos ou mais grave. Se você dirige numa estrada, colocando os outros em risco e matando outras pessoas, nós também temos que coibir esse tipo de crime. Eu tenho, você falou em coibir, uma palavra que eu sempre falo aqui, porque o que eu sempre defendi no programa? Eu até brincava assim, rapaz, será que o secretário Chico Lucas, ele me escutou, ele me atendeu, porque eu sempre batia na mesma tecla. Eu acredito em blitz, porque coibe, inibe, se o cara está sabendo que ali existe uma blitz, ele já vai procurar andar dentro da lei. E o que está fora da lei, ele não vai sair nem de casa, ele vai começar a se preocupar. E no dia que sair com uma blitz, não avisa, não tem uma divulgação de onde existe uma blitz, a não ser que também é errado esses grupos de WhatsApp que ficam divulgando onde existe uma blitz. Mas nós combatemos assim, diminuiu muito, todos os que participavam de grupos foram indiciados e foram responsabilizados. E a questão da blitz, eu escuto, na verdade, eu assisto aos programas policiais, porque enfim, vocês têm essa vivência, vocês sabem, vocês acompanham, é muito importante eu escutar a opinião das pessoas, então, eu escuto muito quando a pessoa coloca essa questão das regiões, eu estudo muito o território do Piauí, hoje, basicamente, a violência é um fenômeno da grande Teresina, da grande Parnaíba, então, se você for olhar, a grande maioria dos municípios do Piauí são tranquilos ainda, não tem homicídio, ou seja, você teve mais de 130 municípios sem nenhum homicídio, você tem vários municípios do Piauí sem roubo, graças a Deus, o povo do Piauí ainda é pacato, mas Teresina, pelo crescimento, você teve uma concentração da população, concentração de renda, você teve esse aumento da violência. E agora, nós estamos nesse trabalho junto da polícia, mas também, olhando, o governador tem escola de tempo integral sendo lançada, a gente tem vários trabalhos na superintendência de cidadania, que é comandado pela tenente Coronel Elizeth, por exemplo, Teresina Esportivo, nós vamos lançar agora uma campanha, o Guardião Mirim, que é junto com o Pelotão Mirim para continuar formando as crianças, o Pelotão Mirim é um trabalho fantástico, quem acompanha o Pelotão Mirim sabe o quanto é importante as crianças aprenderem disciplina. Agora, a gente fala muito sobre facção, eu me lembro que, pelo menos, eu estou com três anos aqui na meu norte, e há uns quatro anos não se falava tanto em facção, é difícil hoje comandar uma secretaria sabendo dessas facções, porque o crescimento é exatamente isso, essa disputa por território. O que você tem pensado, você falou aí da cidade de Parnaíba, o que você tem pensado para Parnaíba? Tem algum foco também para a cidade de Parnaíba, já que existem muitos casos de homicídios na cidade, repito, por causa de briga de facção, briga por causa do território? Pronto, você colocou então assim, nós dividimos o Piauí em áreas integradas de segurança pública, né? Primeira coisa, você tinha às vezes um distrito cuidando de alguns bairros e o batalhão de outros, então a gente está tentando unificar, é um processo, né? Então cada área tem um batalhão responsável e um delegado responsável. Parnaíba vão ter dois batalhões agora e duas delegacias. Amanhã nós vamos ter a nomeação de... Nós nomeamos e amanhã vai ser... Eles vão tomar posse, vão escolher os lugares, né? A gente fez a remoção, 20 novos delegados, então nós vamos colocar uma equipe maior em Parnaíba, vamos colocar mais um delegado em Nuscorrêa e vamos abrir a delegacia de Cajueiro. Por quê? Por que Parnaíba é tão violento? Então você tem ali num espaço de 400 quilômetros, né? 200 para um lado, 200 para o outro, os Lençóis Maranhenses, o Delta Parnaíba, Barra Grande e Jericoacoara. Então isso tudo faz com que o fluxo de turistas seja muito grande e o consumo de drogas também. Então há uma competição pelo comércio ilegal de drogas, pelo tráfico de drogas. Isso torna Parnaíba essa região central que é disputada, porque é um comércio muito significativo. Então a gente vai reforçar um trabalho que já existe com a Polícia Federal, que é a Força Tarefa. Nós vamos mandar uma equipe maior e vamos continuar esse trabalho de inteligência. Hoje, por exemplo, foi preso, o maior traficante do Nuscorrêa foi preso hoje. Inclusive aquele envolvido com o rápido de uma moça lá no Brejinho que acabou sendo assassinada. Então tudo isso, o trabalho de inteligência, do mesmo jeito que o Draco está fazendo aqui, o Draco, o SOI, a APM, a inteligência da APM, nós vamos fazer no litoral para a gente conseguir reduzir esses números. Então nós conseguimos reduzir Terezina e agora nós vamos fazer Piripiri, por exemplo, ano passado tivemos uma epidemia. Nós estamos há mais de 60 dias sem nenhum homicídio em Piripiri. Também trabalho do Draco, trabalho dos policiais civis, nós vamos fazer, nós vamos botar novos delegados, novos agentes e novos policiais. O que você tem pensado em relação à violência contra a mulher? Olha, a violência contra a mulher eu confesso para você, Luiz, que é a coisa mais difícil de ser combatida, porque ela geralmente acontece no ambiente doméstico. Então existe um número lá que mais de 90% das vítimas de feminicídio sequer registraram um boletim de ocorrência. Por medo, né? Por medo. Às vezes a pessoa acredita que o parceiro vai mudar. Então eu acho que a questão da violência, a Secretaria das Mulheres lançou hoje, o Agosto Lilás, tem que ser uma coisa que a gente tem que trabalhar a prevenção, a conscientização. Então eu acho que já mudou muita coisa. Tem uma coisa que a gente tem que ter consciência, é que a violência ela sempre existiu, porque a nossa sociedade é machista, ela é patriarcal. Mas antes as mulheres tinham medo de denunciar, então a gente está cada vez mais conscientizando as mulheres e elas estão cada vez se sentindo mais encorajadas a fazer denúncia, como também as crianças, no caso de estupro, você tem noticiado muito prisão de estupro de vulnerável. Muito, muito, muito. Porque a gente, antes, a gente às vezes até aceitava, era até motivo assim, o cara que gosta da novinha, era até motivo de... Até música, né? Até música, brincadeira, mas não é brincadeira, é crime. Então um homem que se interessa por uma menor, ele está cometendo crime, ele tem que ser responsabilizado. Não tem romance entre um homem e uma criança, entre um homem e um adolescente. Então assim, esse tipo de violência, de gênero e de idade, eu vejo que a gente tem que conscientizar, a gente tem que diminuir mais. A gente tem até os números aqui dos atendimentos da Patrulha Maria da Penha, né? O que a gente vai fazer? De janeiro a júnior. Isso. O que a gente está fazendo? A gente... Até foi motivo de muita, às vezes, piada, né? Assim, mas tudo que eu faço, Luiz Fortes, é principalmente porque eu escuto. Então eu chego lá com muita tranquilidade e digo assim, eu não sou policial, eu sou burocrata, eu sou procurador do Estado, sou advogado, o governador Rafael Fonteles me escolheu por quê? Porque ele disse, Chico Lucas, eu confio em você, vai lá ver o que está acontecendo. Eu me cerquei dos caras mais competentes da Polícia Civil, da Polícia Militar do Corpo Bombeiro, escutei todos eles, então as mulheres chegaram para mim e disseram o seguinte, a viatura tem que ser lilás. Eu disse, pois a viatura vai ser lilás. Pronto, resolvido. Resolvido. Elas que... Tem que escutar o povo. Sabe o que o povo está falando? Então as mulheres disseram, tem que ser lilás, tem que ser lilás, pois vai ser lilás. Eu conversava com o secretário, um dado que eu me surpreendi, eu falei e comentei isso aqui, está com uns 5, 6 dias, e volto a comentar novamente. O que mais eu tenho notado é que todas as vezes que a gente ia fazer aqui, esse é um ponto eletrônico, que a produção fala comigo lá em cima. O pessoal dizia assim, Luiz, abre o programa agora, porque acabou de acontecer um homicídio, vamos lá para o bairro tal. Contei um caso para ele também, que aconteceu na região do Grande Seu, Zona Sudeste de Teresina, um dia a gente estava no homicídio, mostrando um homicídio que tinha acabado de acontecer, e a produção dizia, Luiz, vai rápido, porque acabou de acontecer outro, a menos de duas quadras, na mesma região, lá no Grande Seu, na Zona Sudeste. E secretário, eu estou com pelo menos uns 3 meses que eu não noticio nenhum homicídio que tenha acontecido no horário do programa, para que a gente faça uma participação ao vivo e a gente mostre o que está acontecendo. Felizmente, apesar do programa ser um programa policial, eu prefiro não mostrar desgraça, mostrar crime todos os dias aqui. Isso é um resultado, e isso está claro, eu sempre brinco, eu digo, rapaz, eu não estou puxando o saco do secretário, não, estou conhecendo o secretário pessoalmente hoje. E eu sempre digo isso aqui, é resultado, é reflexo da polícia na rua. Policiamento ostensivo é o que eu acredito também, secretário. Policiamento ostensivo, nós nomeamos aqueles 1.100, eles vão ser, uma parte ficará aqui em Teresina, o que nós fizemos agora no mês de julho? A gente perguntou para os policiais que estão no interior, quem quer vir? Então, a gente abriu esse edital, está vindo a turma que já foi dos outros concursos, está morando no interior, está pedindo para vir para cá, ou quer ir de uma cidade do interior para outra cidade do interior. A gente também fez um teste de aptidão, para quem quer ser do ROCAM, quem quer ser do BOP, do Rony, que às vezes tem um novo, mas não é porque ele quer ser do ROCAM, ele tem que saber andar de moto, tem que ter uma certa habilidade. Então, nós vamos deixar mais ou menos em torno de 400 em Teresina, 600 vão ser distribuídos no Parnaíba e no interior, para deixar um número pelo menos razoável em cada cidade. E nós vamos lançar agora em agosto, a gente está esperando chegar, a gente alugou 600 novas viaturas, dessas 600, 100 viaturas vão ser separadas para o programa que a gente vai chamar de Patrulha Cidadã. Então, a gente vai fazer um programa de patrulhamento que vai focar nas vilas e lugares com o maior número de homicídios. Então, a gente já fez esse mapa. Então, geralmente, quando você pega a cidade de Teresina, Luiz, a região central, ela tem muito crime contra o patrimônio. Então, o centro de Teresina, por exemplo, tem muito furto e roubo, mas nós temos pouco homicídio. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui o trabalho ostensivo, policial na rua, a gente está botando a pé de bicicleta com a moto ou na viatura. E nas regiões das vilas, nós vamos fazer um programa junto com o rádio, porque quando eu falo do rádio, é como se ele fosse um celular. Ele vai analisar a presença da viatura. Então, nós vamos fazer tipo um cartão programa. Você vai fazer essa ronda por aqui, vai dar um itinerário sem viaturas fazendo Patrulha Cidadã. Então, nós vamos botar nas vilas mais violentas, por exemplo, na região da Grande Santa Maria, Dilma Rousseff, na região lá da Zona Sul, no Parque Sul, na Vila Vitória, no Torquato. Então, a gente está fazendo esse mapeamento. Nós vamos lançar o Patrulha Cidadã, que é um novo programa de patrulhamento ostensivo. Lançamos agora em agosto. Nós estamos esperando chegar as viaturas. É um programa da Polícia Militar pensado e realizado pelo nosso comandante-geral, Cheivan Lopes, e pelo Coronel Galvão, que é o DGO. Agora, confirma para mim, o Matheus Oliveira já está pronto aqui na nossa redação, ou Tiago, ou Renan? Se já estiver pronto, já os dois estão ok. Coloca aqui na tela, por favor, coloca os dois aqui na tela, já para a gente conversar tanto com o Matheus Oliveira, vamos bater um papo com o Matheus e também com o Ivan Lima. O Ivan Lima está nas ruas. O que é que a gente, eu fiz questão de colocar os dois aqui hoje, porque o Ivan, ele traz as matérias policiais, assim como o Matheus também. E eu disse, não, vamos conversar com o secretário, para também o secretário sentir o que está acontecendo nas ruas e trazer aqui para o estúdio. Primeiro, o Matheus está aqui comigo. Fique à vontade, meu querido Matheus. Boa noite. Boa noite, Luiz Fortes. Boa noite, secretário Chico Lucas e a todos que acompanham aqui o MN 40 Graus. O meu questionamento para o secretário é o seguinte, a gente aos poucos está conhecendo a forma de gestão do secretário à frente da segurança pública e o que a gente pode acompanhar é que o mal está sendo cortado pela raiz. Faço referência a uma das ações que foram implementadas recentes daqueles maus servidores que acabam não exercendo a sua função. A gente teve um caso recente de um policial lá de... Simplicemente, Simplicemente, que foi expulso da Polícia Civil e estava fazendo uma transgressão funcional. Secretário, eu queria saber, essa conduta, ela já está sendo passada para todos e eu queria também que o senhor pudesse comentar se isso não gera um mal-estar dentro dessas pessoas que acabam não exercendo a sua função como deveria para dar um bom exemplo para a população. Matheus, uma das coisas que nós fizemos é, primeiro, quando eu cheguei, como eu disse, eu não sou policial, então eu sou burocrata. A corredoria e a cadepol ficavam dentro da secretaria, então eu organizei. Polícia Militar, o que você precisa? Nós fizemos a lei de organização básica, criamos o comando aéreo, o comando de trânsito. Polícia Civil, nós colocamos a corredoria e a cadepol dentro da Polícia Civil e colocamos lá na corredoria o delegado Cadena, que é um grande delegado, um grande quadro, um muito sério, e eu pedi rigor nas apurações. E eu lhe digo, Matheus, a grande maioria dos policiais são sérios. Então, essa minoria que antes não tinha essa punição acabavam contaminando e acabavam sendo até malquistos pelos colegas. Então, você pergunta, mal-estar não existe. Eu recebo o apoio do delegado Geraldo Siqueiro, de todos os delegados, eles querem uma polícia que seja respeitada, uma polícia que seja valorizada e para isso a gente também tem que afastar os maus policiais. E a gente vai continuar nessa toada, já punimos delegados, peritos e agentes e eu tenho reuniões semanais com a corredoria, com o corredor, ele me apresenta os processos, ele está colocando tudo em ordem lá com a equipe dele que é muito qualificada e a ideia é que quem for bom, a gente criou lá as estruturas, os daques, a gente vai gratificar melhor, mas quem for ruim também tem que ser punido, tem que ser afastado. Vamos encher a tela aqui com o Ivan Lima também que já está nas ruas aqui, o Ivan Lima, ele sempre, ele que está constatando essa violência nas ruas de Teresina e a gente mostra sempre aqui o resultado positivo da secretaria e com muita felicidade, né, essa diminuição. Ivan Lima tem notado muito isso, a gente conversa sempre sobre esse caso, fique à vontade, estou com você, Ivan Lima, boa noite. Boa noite, Luiz Fortes, boa noite, secretário, boa noite a todos que acompanham o MN 40 Graus. A minha pergunta está relacionada diretamente ao que vem acontecendo nos últimos meses com bastante frequência, que são conduções de homens que violentam, né, que acabam espancando a famosa violência doméstica. a grande maioria aqueles homens que acabam quebrando a medida protetiva. Como de fato aplicar essas medidas protetivas para que elas funcionem de fato e acabe de fato com a violência contra a mulher? Porque a gente acompanha muitos casos de mulheres que ainda não se sentem seguras mesmo estando com a medida protetiva. Quais são os trâmites, quais são as medidas que estão se tomando realmente para que ela possa funcionar e dar tranquilidade a essas vítimas de violência doméstica? Obrigado, Ivan. Na verdade, assim, a questão da violência de gênero, né, violência doméstica, existe toda uma rede de apoio. Então, tem a Secretaria das Mulheres, o Ministério Público, a Defensoria, o Poder Judiciário encabeçou, nós temos duas varas de violência doméstica. Primeira coisa que eu digo, a maioria das vítimas, isso é fato, eu depois lhe dou o número, a gente investe muito nessa coisa dos números, lá nós temos o Data SSP, a Gerência de Dados, a maioria das vítimas não fizeram denúncia. Então, quer dizer assim, que é importante que você, mulher, que seja vítima de violência, denuncie seu parceiro, ou alguém que tenha visto algum tipo de violência, denuncie. Então, por exemplo, os últimos feminicídios que nós tivemos, nenhuma delas tinha denunciado. Então, é importante a denúncia, mesmo que a gente tenha, lógico, as nossas dificuldades no acompanhamento das medidas protetivas, mas a gente consegue perceber que as mulheres que têm medida protetiva a seu favor, elas conseguem, de alguma maneira, coibir, conseguem a prisão, conseguem. Então, a gente está fortalecendo esse relacionamento, esse sistema, vai ser inaugurada a Casa da Mulher Brasileira aqui em Teresina, e a nível de policiamento, na fiscalização da medida protetiva, a ideia é que a gente espalhe os pelotões Maria da Penha, Então, tem Teresina, já entregamos a viatura em Piripiri, a gente vai entregar Floriano, Picos, Parnaíba, Bom Jesus, São Raimundo Nato, justamente para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. O secretário aqui não se incomoda com o negócio de crítica, não, pode criticar. O importante é que esteja funcionando e é realmente o que está acontecendo hoje no estado do Piauí. Queria agradecer ao Matheus Oliveira, agradecer ao Ivan, agradecer ao senhor secretário. Ó, a casa está de portas abertas, que seja a primeira de muitas que o senhor venha aqui para passar exatamente esse relatório para o telespectador mostrar que realmente está funcionando, e é o que a gente precisa, ostensividade, polícia na rua, polícia dura, não tem mais esse negócio do ladrão achar que veio para cá, ah, eu sou faccionado, hoje está na moda a questão da facção, eu sou faccionado e eu vou me dar bem no Piauí. Se estiver pensando em vir para o Piauí, pode rasgar a passagem, que aqui não dá certo não. Obrigado, secretário. Obrigado, Luiz, e como você disse, o governador Rafael, ele tem um modo de trabalhar e eu, por ser contemporâneo dele, também temos o mesmo modo, é de não querer esconder a realidade, a gente sabe que o problema da violência é um problema sério a nível de Brasil, então ele cara com seriedade, com muita firmeza e tudo que está à disposição dele e de todo o secretariado ele tem colocado para a gente tentar enfrentar o problema. Lógico, temos dificuldades, muitas, mas há muito comprometimento, principalmente, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos policiais, homens e mulheres que fazem, a polícia militar, a polícia civil, corpo de gomeiro do estado de Piauí. Tá certo, pode ficar à vontade por aqui, muito obrigado pela participação, volto sempre. Configure o seu despertador.